Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional. Muito obrigado por sua audiência, mas muito obrigado mesmo. Vocês não têm ideia da alegria deste velho e deste elenco em saber que você nos recebe em sua casa. É a confiança de deixar a gente entrar na sua casa. E tudo é no tempo de Deus. Muito obrigado, viu? Vamos começar um programa bem alegre, bora. Um programa de sexta-feira bem animado. Um programa bem gostoso, bem para cima. Vamos? Vamos! Vamos começar sim. A Cunha, sei lá quem tiver aí. Atenção passageiros com destino ao inferno. Embarque imediato, portão 666. E boa viagem. CPF cancelado. CPF cancelado. Vou dar uma chance, tá? CPF cancelado. CPF cancelado. Não, 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 não. Vai ser burro assim no sertão. É, vai ser jegue assim no sertão. Oxi. Eu recebo. Eu recebo! Eu recebo. Eu recebo! Um ex-presidiário, pode fazer ao vivo, viu? Foi assassinado com vários tiros lá em Rondônia. Um dos disparos atravessou a boca da vítima e ficou guardada no boné. É uma bala teleguiada. Olha. É um drone americano. Hein? Já pensou? E tá. E aí? E aí? Morredor, morredor. Não sabe, molecais. Felipe Gavichon. Explica. Gavichon. A pergunta que não quer calar. Vai virar nome de rua? Não! Vai virar nome de uma escola? Não! O nome do viaduto famoso? Não! Ele vai, já tá lá. Aonde? Aonde? No inferno! No colo do? Gramunhão! No colo do Gramunhão. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso! Foi ele lá! Foi, Michele. Foi, 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 foi. Confirmado. Vem, 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 vem! Diga, diga. Vem aí, o comandante do programa que vem aí. Vem aí, Talguençou. Qual é o nome? Talguençou. Talguençou. Parra! Um jovem conhecido como Dimenor foi morto na Zona Leste de Teresina, no Piauí. Além de roubos e assaltos, ele também era suspeito por crime de homicídio. Era gente boa, não era? Não! Sim, é, digo que é. A gente tem que ir a favor do... É, era gente boa, não era? É! Menino do bem. Ele que, o sonho dele era ser dentista na NASA. É, fazer, fazer obturação na lua. É, era o sonho dele. Francisco Filho. Francisco Filho, muito obrigado. Senhoras e senhores, pela cara dele diz tudo. Olha, olha, isso dava um dia de serviço pra ninguém? Não! Ele servia a Jesus? Não! E agora que não vai servir mais. Ele vai servir ao grambunhão? Ei! Não queria nada com a vida. Dava dor de cabeça. Tem uma foto dele linda na delegacia. Ele rindo e algemado. Mostra aí aquela foto. Vê se tem, vê se acha aquela foto. Olha, é cínico, é cínico. Tá nem aí. Tá nem aí. Agora, agora sim. Ele tá bem aqui, né? Aqui não, vai pra lá, vai mais fundo ainda. Só tem o dó da mãe, olha. Olha, será que essa mãe avisou pouco? Será que essa mãe pediu pra ele sair desse meio? É, essa mãe chorava todo dia, rapaz. Essa mãe pedia, implorou. Mas não ouve, né, fi? Tá todo mundo errado. Só você tá certo, né, ô maconheirosinho safado. Me ouça aí. Olha ele aí. Olha, na delegacia. Olha. Olha, todo bordado. Olha, todo carimbado. Parece um cheque sem fundo, né? Ei! Cabra safado, tira. Ô, garotão, tu que fuma maconha e anda aí com essa turma de vagabundo, tu já sabe que o futuro é só a morte agora, né? É cemitério. É, você vai morrer. Vai, vai. Não tem quanto correr. É a morte. E pra mim, tanto faz. Eu acho que vai dar descanso pra sua mãe e sua família. Uma hora vai dar descanso. Sua mãe vai chorar, lógico. É mesmo que um tiro no coração. Mas um dia ela vai dizer, ela vai, pelo menos assim, dizer, é, pelo menos eu não tenho mais polícia na minha casa. Ninguém vai chegar com a informação. Olha, teu filho assaltou. Teu filho roubou. Ô, garotão, maconheiro, será que está todo mundo errado? Só tu que está certo. Tua mãe está errada, teu pai está errado, teus irmãos estão errados. Eu estou errada. Só você que está certo. É? Então, continua, garotão. Continua. Bota um diamante no pescoço que chama riqueza. É. Se tatuar um... Reza a lenda. Que se tatuar um diamante, olha, chama dinheiro. Deixa na tua cachorrada. Tu está vendo que chama... Que chama dinheiro é trabalho, rapaz. Que chama dinheiro é esforço. Não, mas se botar um diamante, olha, vou ficar rico. Deixa de ser o otário. O rico botou o diamante depois que ficou rico. É. Você é um otário. Não antecipe, não. Aí compra dois brinquedos na rua. De brilhante, ué? Ele diz que é brilhante. Aí um... Diamante aqui. É mais fácil da gente localizar. Pô, é um que tem um diamante aqui. Esse rapaz... Nessa bocada aqui tem trezentas. É. É. Ou se não, bota uma lágrima. Ei. Uma lágrima aqui, bota uma cruz aqui. Ué. Fica lindo, né? Bota um beijo no pescoço também. Uma chupada. Bota uma picada de uma... Quando tu... Né? Ei. O Tami que gosta de chupar no pescoço, né? Ei. Ô otário. Seu otário. Bota aqui, olha. Um beijo. Aqui. Um diamante. Aqui você bota uma cruz. Aqui você bota uma lágrima. Olha. Bom da polícia achar. Pra nós é muito bom. Não é? Viu? Pode fazer. Ah. Bota um CPS pra ficar mais fácil pra gente acertar no ML. Pra não ter dor de cabeça. Porque pelo CPS a gente vai logo na ficha e diz... Ô rapaz, olha quem morreu. Entendeu? Seu otário babacão vai procurar um trabalho, um serviço, uma ocupação nojento. E não bota a culpa em pandemia nem desemprego não. Que tem emprego. Tem. Não tem o que você quer. Mas serviço tem. Vai na CESA da vida? Vai num porto aí da vida? Se não tem pra descarregar? Ah, mas 50 é muito pouco, né? Então, meu amigo, vai estudar. Você é o que você quiser. Se você comer livro todo dia, se você deixar de ir pra balada no final de semana, pelo menos um ano, só estudando, você vai ser o que você quiser. O melhor advogado, o melhor dentista, o melhor médico, o melhor caminhoneiro. Pode sim, hein? Eu quero ser caminhoneiro. Você vai ter sua carreta, você vai ter seu caminhão. Agora, em casa, coçando os ovos e fazendo tatuagem. Ah, meu filho. Fumando maconha. Ô, menino. E dando o carrega. Ah, 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 ah. Vamos ao réu de janeiro.